Will, o que você tem a dizer, cara, pra quem tá assistindo aí um jovem de 19 anos que tá começando aí com marketing digital, com infoproduto, o cara que quer lançar alguma coisa, o que você fala pra essa galera? Fala aí, três dicas aí, dá? Três dicas? Cara, eu acho que, eu poderia ter três dicas, mas eu vou focar em uma dica só, eu acho que essa dica foi a que meio que mudou meu jogo e que até hoje faz eu escalar tantos setores na minha empresa, que eu aprendi com um brother meu, né, eu já tinha essa minha cabeça, mas eu não tinha uma teoria específica pra isso, que é a teoria do caiaque, se tu quer ir pra frente, não pode remar só de um lado, tem remar de um lado e depois do outro e assim por diante, então o que que significa isso? que as pessoas querem sempre comprar tudo que é curso, consumir conteúdo de 100 pessoas diferentes, mas não executa porra nenhuma, então eu digo o que? Mano, estuda um, executa um, estuda um, executa um, senão tu não vai pra frente não, tu tá torto, vai pro lado, entendeu? Pô, bacana, você viu até pra mim de aprendizado essa aí, viu? E também, né, quando você, um tem que remar, equipe, né, sozinho não dá, tem que ter uma aqui, outra ali, sem equipe tu cansa, vai longe, não vai longe não. Então você vai falar só uma dica, essa aí mesmo já basta pra todo mundo aí. Eu acho que essa aí, cara, se eu tivesse dar uma dica, eu acho que poderia inventar cinco dicas aí, mas é muita enrolação, eu vou dar uma só. É muita 71, né, cara? É muita 71. Na internet, tem muita 71 nesse mercado? Muito picareta, tudo picareta, tudo picareta, escapa uns 5 ou 6, escapa uns 5 ou 6, tudo picareta. Cara, fala a verdade mesmo da internet aí, hein? Como é que você descobre o cara de picareta na internet, cara? Eu vi um cara postando esse dia que dá pra saber pelo nível, pelo Instagram dele, né? Se tá escrito lá, coach, MKT no nome, oficial, esses caras, tudo H, não é? Tudo picareta, tudo picareta. Então fica esperto aí, tá? Picareta, tem ponta MKT no nome de picareta, foge. Que é o marketing multinível. É tudo galera das pirâmides que o Mike trabalhava antes. Não, o Will botou numa pirâmide, você sabia ou é o vídeo? Não dei nada. Hein, o Gabriel, você sabia? Não, 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 filho. Quem botou numa pirâmide? Que pirâmide, então? Pirâmide, Rinode, Telex Free. Não, Rinode era o PV, o PV é da Rinode. E foi da Rinode também? Foi, foi. Tá vendo, esses caras do marketing digital, tudo fez pirâmide, tudo. Pirâmide, tudo picareta. O que tem coisa errada? Imóvel, esse bagulho. Não, não, meu negócio já é sério, né? Imobiliário, a gente trabalha com venda, compra e venda, avaliação de imóveis. Mas pra trabalhar com a mulher tem que ser só das nove, assim? Não, não, lógico que não, pô. Eu sou macho pra caralho, os caras que te zoam aí, entendeu? Os caras não tem o que fazer. Tô até rindo no fundo aí, ó. Tô até rindo no fundo, Ti, ó. Não é não, pô. O pai aqui é macho pra caralho, pô.